Oi, gente! Eu vou mostrar como fazer um cachorrinho de origami. Ele é bem simples, facinho de fazer. Vamos lá! Eu tô pegando aqui dois quadrados, aí pode ser do tamanho que você achar melhor. Esse daqui que eu vou fazer é de 5 por 5, tá? Que é esse daqui menorzinho. Aí, esse é 8 por 8 e 10 por 10. Então, vamos lá. Primeiro, a gente pega, dobra assim, ó, na diagonal. Abre aqui, dobra a pontinha, do outro lado também. Aí, fecha. Agora, a gente dobra essa pontinha pra cima. Aqui, abaixa as orelhinhas dele já. Assim. A cabecinha já tá pronta. Agora, vamos para o corpo. Ó, certinho. Pega o outro quadrado. De novo, na diagonal. O corpo é assim. Aí, a gente vai pegar essa parte aqui, ó, e dobrar. E aqui, abaixa as orelhinhas dele. E aqui, abaixa as orelhinhas dele. Agora, vamos para o rabo. Dobre aqui, ó. Assim. E faz com que vai dobrar pra fora. Aí, agora, a gente puxa aqui, dobra pra dentro. Aproveitando aquela marquinha, ó. E aqui de novo, na outra marquinha. Prontinho. Agora, é só juntar o corpinho com a cabeça. Assim, ó. Eu costumo dar uma pontinha de cola aqui, pra cabeça ficar certinho. Mas, se não quiser, também não precisa. É isso. Ele é bem simplesinho, bem rapidinho. Bem facinho de fazer. Eu espero que vocês tenham gostado. Que façam também. Se tiver alguma dúvida, deixa aí no comentário. Que depois eu respondo, tá bom? Beijo. Até o próximo vídeo.